Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. É o que eu sempre digo. E vai melhorar, né? Eu acho que vai melhorar. Não contando com o carrinho de hoje. O vídeo vai ser legal, eu espero. O carrinho, eu já tô dando spoiler pra frente. O nome do carro é Maverick. Deixa eu ver se eu não falo em inglês. Maverick X3X. Vocês vão me perguntar, já viu esse troço tete-a-tete? Face a face? Eu vi um negócio mais ou menos parecido quando eu troquei minha moto lá no dealer. Eles vendem, eles estavam vendendo algo semelhante. Aquele lá não era esse modelo exatamente, mas era um modelo que tinha motor de Yabus a 1.400 cilindradas. Negóciozinho. Vocês já estão tendo ideia do que eu tô falando? Duvido, porque eu caí de patinho nessa, viu? Caí de patinho. Que no anúncio tava escrito. Diecast escala 1.18. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Diecast. Diecast. Que que é diecast? É metal derretido em formato de alguma coisa. Você derrete uma barra de metal, faz em formato de alguma coisa. Isso é diecast. Caí. Caí feito um patinho. De verdade. Mas antes da gente ir pro carrinho, deixa eu mandar um recado pro, se eu não me engano, o nome dele é Armando Ferreira. Armando, vai receber carrinho, velho. Fez comentário, foi gente boa pra caramba. Vai receber o carrinho. Só teve ele de comentário? Eu sou ele que recebe o carrinho. E deu sorte, porque ele é colecionador de escala 1.64. Os carrinhos que eu tô dando é tudo Hot Wheels Premium, que é a escala 1.64. Olha, deu certinho. Peguei teu endereço. Tô te mandando essa semana. Tá joia? Brigadaço pelos comentários. E brigadaço pela motivação. Valeu. Agora, nós vamos a esse troço. Que eu tô chamando de carrinho baseado no vídeo passado, onde eu defini o que era carro. O carro seria um veículo com quatro rodas, assento, motor, caixa de câmbio, pneu e direção. Para mudar. Para mudar de direção, né? Baseado nessa descrição, nessa definição, vamos chamar isso aqui de carro. Mas eu vou mostrar pra vocês, aí vocês tirem as suas conclusões. Vamos lá? Vamos pro menino? Olha! Eu nem sei se eu chamo isso de carro. Mas olha aí o que que é. Esse negócio. É o único que eu tenho dessa marca. Chama New Ray. N-E-W-R-A-Y. New Ray. Cai de patinho, como eu falei. Porque falaram que era diecast 1.18. Gente, plástico, 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 dentro, plástico, não mexe, nada, não abre, nada. Também tá tudo aberto, né? Olha, olha, tá tudo, tudo aberto nesse negócio aqui. Vai falar que é bonitinho? A única coisa legal, ó, a suspensão abaixa um pouco também, viu? Não é grandes coisas, não? Mas... Fala que é bonito? Não. Não que... né? Não. Eu não sei. Eu sou assim. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu não gosto. Não adianta. Pra não falar que esse troço não tem detalhe, tem o que seria dois faróis aqui na frente. E duas lanternas aqui atrás. Tá vendo aqui, ó? É. É isso aí. Motor. Tem motor? Véi. Você chama isso aí de motor? É o que tem ali, ó. É o que tá ali. Se vocês chamarem aquilo lá de motor, vá com Deus. Não tem nada. Olha, muito mal construído. Muitíssimo mal construído. Olha, olha o jogo que as rodas têm. O que que é isso, crianças? Não, não... Não tem nem o que falar pra vocês. Porque, olha, se vocês chamarem isso aqui de detalhe, vai que tá bom, né? Mas não... Olha, não... Olha, não... 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 Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu nem vou perder muito tempo. Porque também não tem nem o que falar, ó. A única coisa de ferro aqui são esses parafusos aqui embaixo. Eu vou ser bem honesto pra vocês. De resto... Ah, e essa suposta molinha aqui que deve ser de um alumínio muito vagabundo. Mas muito, muitíssimo vagabundo. Que deve ser de ferro. Eu já nem... Já tenho minhas dúvidas também, tá? Detalhe nenhum. Nada. Nada. Não dá nem pra perder tempo pra falar. Eu só fiz vídeo porque eu fui enganado. Caí de trouxa. Nessa. Sério mesmo. Viram a misereira? Vocês gostaram desse troço aqui? Eu já tô dando a minha opinião honesta, sincera, porque... Eu posso. Não tô atrelado com nenhuma companhia. Então eu posso falar o que eu penso. Uma porcaria. Caí... Caí caindo. Mas caí caindo bonito. Rapaz. Eles falaram que era diecast. Não sei aonde, porque... Ferro aqui não tem nem lembrança. Nem lembrança de ferro. Pra ser diecast. E... Paguei caro. Pela porcaria que é. Paguei caro. 45 dólares. Aí eu fui descobrir que essa new ray é americana. Tá explicado, né? Mas... Mas... Um ró... Plástico. Como a gente fala aqui. Plástico. All around. Não tem lembrança nenhuma de ferro. Pra ser diecast. Supostamente está na escala 1.18. Mais detalhe. Inexistente. Não existe detalhe nesse troço. Vocês viram? Sabe o que isso aqui me lembra? De verdade. Isso aqui me lembra... Brinquedinho que... Os pais compravam pra gente. Quando a gente era criancinha. De 5, 6 anos de idade. Era isso aqui que eu ganhava dos meus pais. Sério. Pra ficar brincando. Era isso que eu ganhava. Olha. Vou ser bem honesto com vocês. Nem perca tempo gastando dinheiro com essa encrenca aqui. Pula. Pula. Se vocês virem... New Ray Maverick X3X. Eu já ia falar Maverick X3X. E falar que é diecast. Não. Não acredite. Não seja trouxa que nem eu fui. Porque não é diecast. É um brinquedinho de plástico. As rodas ficam tremendo. Parece que tá... Viu fantasma? Não sei o que tá acontecendo. Não. Gente. Num cai. Esquece. Pula. Num compra. Porcaria e cara. Certo? Dúvidas? Nenhuma, né? Então tá bom. Jóia. Gostaram do vídeo? Porque eu tenho certeza que vocês não gostaram do carro. Porque não tem jeito de gostar disso aqui, né? Não acrescenta nada na coleção da gente. Absolutamente, absolutamente coisa alguma. Esse troço. Então, né? Deixa pra lá. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem. Gente, há duas semanas atrás, eu falei pra vocês, muito obrigado, por a gente já tá chegando a 12 mil inscritos. Eu tava com 11 mil 900 e uns quebrados. Eu tava com 17 mil inscritos e tralala. Olha só. Eu, sério mesmo. Eu nunca esperava que vídeo de mim, meus vídeos, mostrando minha coleção de carrinho, fosse chamar tantos inscritos. Agradeço de coração. Mesmo, de verdade. A todo mundo que se inscreveu. Se você não tá inscrito, junte-se à família. Gostou do vídeo? Clica no like. Ajuda pra caramba. Eu vi que teve gente que clicou no dislike. Não critico. Todo mundo tem o direito de gostar ou não de alguma coisa. Eu adoraria se vocês clicassem no dislike, mas aí fossem os comentários e falassem assim, ó, não gostei por causa disso, disso, disso. Porque aí eu aprendo, né? A gente vai crescendo. Vai aprendendo. Sempre, sempre. E o Armando, por que fez um comentário? Vai ganhar o carrinho. Tô mandando pra ele essa semana. Se tudo der certo, se eu tiver tempo, né? Eu vou ter tempo, Armando. Fica tranquilo. E espero vê-lo no próximo vídeo, que é próximo domingo. Tá joia? Um abraço e até.